Tô abrindo nas minhas costas, por favor. Céu. Os dois abrindo ao mesmo tempo. Céu, 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 céu. Ai, dropou em mim, dropou em mim. Socorro! Socorro! Me salva! Meu Deus! Só vai, Dino! Minha Nossa Senhora! Meu Deus do céu! É isso, Dino! Porra, vambora! Oxente, o que você fez? O que você fez? O que você fez? Nossa! Ih, transformei uma Marshall numa Wanda. Entendo o caso. Eita, Chamber, que bizão, cara. Glifada, Dino. Ah, só a bomba dele tem essa bomba, não tem não? Tária pra caralho! Ui! Pega! 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 Olha só! Olha só! Repete novamente! Morri, 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 morri! Morreu onde? Morreu onde? Me dá uma perna! Pega! Aqui, tá aqui! Faca, é faca, é faca! Ele vai abrir, vai abrir! Boa, Trepper! Ai, ai! Peguei! Aeee! Vambora! É faca, é faca! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, não! Vai, vai, vai! Vira a faca! Só preciso correr! Só não! Pô, esse jogo não acaba nunca, velho! Veio isso dele! Que rapaziada, velho! Agora você volta! Ô, louco, Dino! Puta que pariu, hein! Você tá sofrendo mesmo! Essa aqui é pedrada, né? Não, essa é pedrada pra caralho, velho! Essa aí é pra cortar os... 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 Cortar os peitos! Meu orgulho caiu! Lá não subiu o álcool! Ei, derrei! Ai, deu ruim pra mim! Ai, deu ruim pra mim! Iiii! E pra piorar! Tá tocando o botão! Tá tocando o botão! Ué! Eu beijando esse quadro! Eu tô com saudade do que é você! Ô, até! Eu beijando esse quadro! Eu tô abraçando! Ah! Tem dois ali! Mais um pra direita! Não é o meu ser! Sem mim! Chore por mim! Liga pra mim! Não, não liga pra ele! Pensa em mim! Chore por mim! Liga pra mim! Não, não liga pra ele! Pra ele! Não chore por ele! Vou dar um 38-ado nesse filho da puta! Peraí! Aguenta lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha o cara vindo! Ué! 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 Bugou o Mickey? Tá bugado o Mickey aí, rapaz! Agora tá pegando! Você foi trepe! Nossa! Aí o pai brincou! Ai, não! Que que esse negócio... Aí, velho! É cliente! Fá- Eu fia no mesmo lugar! Ah, não! Trap 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 Pra você tomou Pra você tomou caro Pegou no meu pé Vê no show Vê no show Pô de show de Natal Pô de show de Natal Vá na faca Ah, Amp não, Amp. Ah, Amp. Ah, Amp. Acerta o tiro, Amp. Acerta o tiro, Amp. Acerta o tiro, Amp. Tem como, Amp? Tem como, Amp. Já tava intensa. Nossa, cara. Joga o foguinho no pé, rapaz. Foguinho? Foguinho? Foguinho, foguinho no pé, rapaz. Foguinho no pé. Foguinho. Bangzinha, bangzinha. Pegar o caralho. Bangzinha. Nossa, solte. Nossa, a Reina não comprou o solo. Calma, rapaz. Já tem bala. Ah, Reina, para de travar aí, ô cara. Vocês já, celular. Certo. Certo. Tchau. Tchau. Obrigado.